Daibiju, com mil bijus e RB acessórios, aromas de adentro e de perfume, acessórios, maquiagem, macronéticos e juro mais. Daibiju, com supena. Daibiju, com supena. Acessórios, que fica ali na descida do Pombal à direita, apareça na Daibiju, ela tem óculos, tem perfumes, tem acessórios, brincos, colares. Tudo aquilo que você precisa sobre acessórios, você encontra na Daibiju. Hoje, estamos aqui com um amigo meu, uma pessoa muito querida por mim e por quem o arrodeia, e não é rasgação de cedo, ele sabe que é verdade. Com Rogério Furlan, vulgo Chimbica, patrão do Grupo de Artes Nativas do Lagoa Vermelha, que vem realizando um trabalho frente à entidade, já dança há muito tempo, e, a partir de agora, iniciou novamente as atividades do grupo, e por isso achei pertinente, também pela nossa amizade, pela nossa proximidade de ultimamente, achei pertinente trazê-lo aqui, uma maneira dele externar aquilo que acontece no grupo, aquilo que eles esperam para o futuro do grupo, e também para falar um pouco da vida pessoal dele, como ele se sente ocupando esse espaço que ele ocupa hoje no Grupo de Artes Nativas. Então, Chimbica, muito, peço a licença por poder te chamar de Chimbica, né? Muito obrigado pelo teu pronto atendimento quando eu fiz o convite, e já demorou um tempo para que você viesse aqui, a gente já tinha conversado outras vezes e acabou, infelizmente, você não estava em Lagoa, a agenda, às vezes, não liga uma com a outra, e isso faz com que a gente não possa realizar o trabalho que a gente gostaria. Mas hoje, felizmente, você está aqui, né? E espero que o programa seja proveitoso tanto para mim, quanto para ti, quanto para o público que está em casa assistindo. Boa noite, Mica, né? Peço licença, né? É um prazer, né, cara? O ano passado a gente namorou para que esse programa saísse, e acabou por motivos de agenda, como você falou, não podendo acontecer, mas é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do trabalho do Artes Nativas. Certo. Chimbica, na verdade, o dia que eu resolvi te convidar novamente para vir, porque às vezes a gente convida a pessoa, não dá certo a primeira vez, a gente fica meio assim, porque também a gente não sabe como é que as coisas acontecem na nossa agenda, né? Na agenda de quem a gente está convidando. Então, o que me fez, assim, te convidar foi um dia que você postou um flyer ali, uma imagem, falando do retorno das atividades do grupo esse ano, né? Que deu uma pausa no fim do ano. E aquilo ali, até eu brinquei contigo, né? Se eu conseguiria aprender a dançar agora. Claro, com certeza. As portas estão abertas. É, muito obrigado. Uma vez eu esqueci até minhas botas lá, a última vez que eu fui lá. E aí eu resolvi, ah, vou convidar ele. Cara, como é que está essa volta aí? Qual é que são os objetivos para esse ano do grupo com essa volta às atividades normais? É, na verdade, assim, o trabalho do grupo funciona... As invernadas que competem em rodeios, na verdade, elas não param, né? Elas têm algumas pausas ali de final de ano, porque a nossa temporada de rodeio acontece, geralmente, no verão, né? Antigamente, era mais tradicional que fosse de final de novembro até meados de março e abril. Hoje não mais. Hoje, durante o ano todo, existem trabalhos de concursos de dança. E isso faz com que a gente invista, né? Durante esse período de troca de ano, para que se continue ensaiando, para poder chegar lá durante o meio do ano, né? Com uma temporada de futebol, né? Sim, sim. Que cada vez as férias estão mais curtas. Mais curtas, aham. E como a competitividade hoje é muito alta dentro das entidades maiores, né? Então, a gente também opta por trabalhar mais para que a gente tenha resultados melhores, né? Certo. Então, a volta é única e exclusivamente para as escolinhas, né? Ah, entendi. Onde tem as crianças, onde para a escola, eles só retomam quando voltam as aulas. Sim. Eles voltam para o grupo também. Porque muitas crianças saem da escola no período da tarde e vão direto para o galpão. Ah, entendi. E os pais vão direto buscar os filhos lá no galpão. Entendi. Então, tem as coordenadoras, tem os professores que estão lá atendendo as crianças, né? É um trabalho que vem no decorrer aí de 35 anos, né? Que tem um respaldo histórico, né? A tia Ana, que é a principal mentora, né? A principal chefe do trabalho do grupo, ela sempre frisa que são mais de 5 mil crianças que passaram dentro do galpão, né, cara? Então, é muita gente, né? Claro. Claro que no decorrer de 30 anos, 35 anos, a gente pode dizer que, ah, bom, então fizer uma média, daqui a pouco não é tanta gente. Mas que cultue, que fique lá dentro do galpão, né? Sim. Os Rogério, os Chimbica da vida que chegam lá com 5, 6 anos e demoram para sair, né? Ou talvez nem saiam, né? Ou talvez nem saiam, né? E tantos outros, né, cara? Porque eu estou falando da minha experiência, mas tem pessoas que viveram a vida inteira dentro do galpão, né? Então, e é um lugar que a gente se sente bem, né? Como se fosse a casa da gente. Certo. Essa, até, tu falou agora um negócio que me surgiu uma dúvida, e isso acontece. Quando você, você disse, você relata que existem as escolinhas, né? E tem as escolinhas e tem o pessoal que dança nos rodeios, é isso? São duas, como é que funciona isso? É, na verdade, é assim, o pessoal mais jovem, né? O pessoal mais novo que entra, que começa a aprender, durante um período eles fazem parte das escolinhas até ingressar nas invernadas que competem. Entendi. É, então, aí que são o pessoal que, as escolinhas fazem um trabalho semanal. Uma vez por semana tem um ensaiozinho, vai aprender o pezinho, o maçanico, né? É um trabalho mais demorado, um trabalho de ensino, propriamente dito. O pessoal que vai dançar o rodeio, não. Ali já é mais um, parecido com um atleta, né, cara? Já é dois, três ensaios por semana, período de rodeio, semana toda ensaiando. O trabalho de uma adulta é um trabalho que é longo demais, né? A gente trabalha três, quatro vezes por semana, em períodos alternados, prendas, peões, todo mundo junto, é professor que vem de fora. Então, já é um trabalho direcionado para o Enarte, onde é um negócio mais rigoroso, né? Sim, sim. E onde o grupo sempre galga estar entre os melhores do estado. Então, a gente não vai participar de um festival se for simplesmente para ir lá e dizer, ah, o grupo estava no Enarte, não. A gente tem como capricho fazer o melhor possível, né? Então, esse trabalho é um trabalho que é demoradinho, é um trabalho que essa adulta que está dançando é frutos de 2011, hoje, né? A gurizada que, eu digo ali, tem alguns que foram meus alunos na Pré-Mirim lá atrás, e já fazem mais de cinco anos que eu não dou mais aula dentro do grupo, né? Sim. Eu comando adulta, mas não dou mais aula dentro das categorias de base. E teve gente que ali, que está dançando comigo hoje, pode me chamar de tio lá dentro, né? É uma brincadeira que a gente faz, né? Porque hoje já são adultos e tal. Mas, que foram meus alunos lá no passado, e hoje a gente tem a honra, né? Para quem ensina, imagina você poder ter ao teu lado alguém que você iniciou dentro do movimento, né? Certo. Qual é o mínimo da idade, Ximbica, para a pessoa endereçar no grupo lá? O que você me diz disso? É uma pergunta bem pertinente, né? Alguns anos atrás, e a gente tem que trazer a história para a realidade, né? Alguns anos atrás, com o mínimo, 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 assim, para ser integrante do grupo tinha que ter cinco anos. Hoje tem criança com três anos e meio dançando. É mesmo? Porque eles não são, eles não estão vindo mais inteligentes, ou podemos usar o subjetivo que for importante nesse momento, mas as crianças têm uma disposição, um raciocínio mais rápido em tudo que eles fazem. E isso a gente está vendo, porque hoje tem enxulhadores aí com quatro anos dançando, né? Tem exemplos em Lagoa Vermelha, tem exemplos em toda a região aí, de as crianças precoce, muito precoce, procurando seu espaço no meio dos maiores, né? Então a gente também abre uma lacuna aí para que essas crianças venham fazer parte do grupo, né? A gente briga tanto para que se tenha mais cultura à disposição da comunidade, e a gente não pode chegar lá e barrar uma criança de três, quatro anos lá dizendo que não pode dançar. Claro que dentro das suas possibilidades de executar os movimentos, né? Claro. Mas eles vão começar dentro desse trabalho de dança, de cultura, um pouquinho mais jovem. E hoje em dia, assim, quantas turmas tem lá, assim, se é que pode se chamar de turma, às vezes a gente não usa o termo errado, mas quantas turmas existem hoje no grupo da Artes Nativas? É, esse ano de 2018, a Tia Ana, em 2017, iniciou um novo projeto dentro do grupo, dentro das categorias de base, que é os infantis mesmo, né? Que é as crianças de três, quatro, cinco, seis anos. Hoje a gente está com duas turmas, né? Que vão integrar essa faixa etária. Estamos galgando aí uma invernada com de seis a dez anos, né? Pode ter uma segunda turma dos mais jovens, dos mais novatos, né? Que estão ingressando esse ano. E, além disso, nós temos aí a categoria mirim, que é de 10 a 14 anos, tem a categoria juvenil, que é de 14 a 17, e tem a categoria adulta. Infelizmente, em Lagoa, a gente ainda não conseguiu desenvolver um trabalho com os veteranos, né? Que são os acima dos 30, né? Mas tem bastante gente aí. E fica o recado, né, Micano? Fica o recado para os ex-integrantes do grupo, que eles são os responsáveis de essa turma se iniciar. Certo. As pessoas que têm vontade de aprender, né, Micael? Podem fazer parte dessa invernada. Ah, dos veteranos? Dos veteranos. Se veja só. Já entra na categoria master. Uma boa ideia, vou pensar nessa proposta. Vou pensar nessa proposta. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo aqui, para a tia Maria Schmidt, para o David Kelly, nosso companheiro que operou as picapes do talk show durante um tempo, para a Tia Ana Catarina Lenz e Pacheco. Um beijo, Tia Ana. A Tia Ana foi outra pessoa que eu convidei para vir aqui, mas ainda a gente não se acertou, mas ela vai vir aqui. Agora ela vem. Tia Ana é um expoente da cultura local. Esse programa, a gente sempre frisa que a gente busca trazer pessoas que façam a diferença na cultura local, no entretenimento. Pessoas que busquem ajustar as velas para que a cultura sempre ande aqui na nossa cidade. E a Tia Ana, a gente não precisa nem falar muito da Tia Ana, né, Rogério Chimbica. Porque ela dispensa maiores comentários sobre isso que ela gosta de fazer. E ela diz aqui, olá, Mica, estou assistindo você e meu patrão Rogério. Um beijo, Tia Ana. E estou te esperando aqui, vamos marcar um horário. Eu vou te cortar, Mica. Fique à vontade. Porque eu acho que a Tia Ana é uma pessoa que merece um respeito um pouquinho diferenciado dentro da nossa cidade. A Tia Ana, lá atrás, né, ela iniciou um trabalho, não só dentro do grupo, mas lá no CTG Alexandre Pato, quando não existia o Arte Nativo ainda, de incentivar as crianças a cultuar a tradição. Eu nem digo ensinar a dançar o pezinho, que isso ela fez comigo, contigo e com quantos mais a gente conversar dentro da nossa cidade. Mas a Tia Ana é uma das pessoas que mais incentivou a cultuar a tradição dentro de Lagoa Vermelha. E ela é expoente em todo o estado. Ela é uma pessoa respeitada. Quando a gente chega, por onde a gente passa, durante anos e anos que a gente participou dos rodeios e muitas vezes ela não pôde estar junto, as pessoas chegam nos lugares e perguntam, e como é que está a Tia Ana? E da mesma forma que carinhosamente a gente chama ela de Tia Ana, as pessoas lá fora também chamam. E é isso que valoriza cada vez mais o trabalho. É um compromisso muito sério que eu tenho dentro do grupo de levar à frente o trabalho que foi iniciado pela Tia Ana. E não só meu, mas se você perguntar para todas as pessoas que passaram dentro do grupo da Arte Nativa, hoje elas vão falar o nome de uma única pessoa. Da Tia Ana. Da Tia Ana. Então, um beijão. Eu adoro ela. Até eu vejo a tua emoção em falar isso. Até eu me emociono porque a Tia Ana, eu não tive contato com ela no grupo. Tive contato com ela na época do colégio. E eu também tenho essa admiração por ela, nessa forma com que ela leva a vida dela, se entregando aos outros, pelos outros, pela cultura, mas pelas pessoas, porque tudo é feito através das pessoas. Então, um beijo para ela mais uma vez. E eu faço das tuas palavras as minhas. Até assim, vou ser bem sincero contigo, que eu acho que ela é pouco valorizada, subvalorizada às vezes. Muita gente valoriza, mas muita gente não enxerga. Enxerga ela como uma pessoa que esteve sempre à frente disso, mas não enxerga com esse valor que a gente está falando aqui. Então, fica uma dica aí para o pessoal, que às vezes não sabe muito a quem recorrer, que a Tia Ana é a pessoa. Nós, nós mais jovens que fizemos parte do grupo, ela é a pessoa que nos dá segurança. Independente do que aconteça, independente dos anos que passaram, do período que ela esteve ausente dentro do galpão, que ela se licenciou do galpão para estar na prefeitura, para cuidar da vida dela. E é uma... a gente falava antes em off, que é cansativo, exige muito da gente. E ela fez isso com muita qualidade durante muitos anos. Quando a gente se aperta, é a ela que a gente recorre. Então, o que você falou de muitas vezes as pessoas não valorizarem, é fato. É fato. Acho que ela merece não só o nosso reconhecimento, mas o reconhecimento de toda a comunidade. Certo. Nós estamos aqui quase encerrando o primeiro bloco. Eu queria aproveitar aqui para mandar um beijo aqui para Morgana, Leandro, Barreto, Meribe. Eu sempre falo isso, né? Quando o casal tem um perfil que é dos dois, um só, a minha maior dificuldade é quando aparece que está no aniversário, né? Porque eu não sei por que eu estou dando os parabéns, né? O parabéns é para os dois. É, para os dois. Maria Vuelma, Laura Helena Pacheco, Tia Laura sempre aqui. Minha irmã, Luísa Carolina, Marina Moreira, Tia Laura dizendo, me quica firme aqui, um beijo, Tia Laura. E nós vamos aqui encerrar esse primeiro bloco. Convidamos você a permanecer aí conosco no próximo bloco. Falaremos mais sobre o grupo Zé Ardenativa, mais sobre a trajetória do Rogério aí dentro do grupo. E não saia daí. Voltamos em seguida com mais Talk Show. Daibiju, com mil bijus e R&D acessórios. Aromas valientes e de perfume. Acessórios, maquiagem da Pacto Médicos e tudo mais. Daibiju. Urso Pena Voltamos para o segundo bloco do programa Talk Show nessa terça-feira. Que dia é hoje mesmo? 27. 27 de fevereiro de 2018. Já passou quase dois meses desse nosso ano de 2018. E nós estamos aqui ainda com a mesma cara que nós estávamos em 2017. Não mudou nada, absolutamente nada. Estamos aqui hoje com o Rogério Chimbica, patrão do grupo D'Ardenativa do Lagoa Vermelha. O cara que está aí já há mais de 25 anos, não a patronagem, né Chimbica? Mas dançando aí no grupo, fazendo parte do grupo D'Ardenativa. E hoje aqui falando mais para nós aqui sobre os objetivos do grupo, sobre a história do grupo, sobre as pessoas que fazem parte, as que fizeram. E as que, eventualmente, a partir da divulgação desse programa, venham a fazer parte do grupo. Porque também isso é um objetivo nosso aqui. Chimbica, essa questão lá no grupo, tem duas modalidades, chula e dança, é isso? É. Como é que é isso? Na verdade, propriamente dito, sim, né? São as categorias que a gente investe com mais fervor, né? São as duas modalidades que o grupo tem mais êxito durante o decorrer da história. Mas nós temos Gaita, né? Onde a gente tem uma parceria aí que várias crianças que fazem parte do grupo, estão fazendo parte do projeto esse Fábrica de Gaiteiras, né? Legal, legal. Do Dieguinho Granza, que também fez parte do grupo. Eu ia comentar aqui. Tocou para o grupo muitos anos, né? Fez parte do grupo durante muitos anos. E a gente teve aí na história do grupo aí, todas as modalidades praticamente, né? Dança de Salão, que é um projeto que a gente está tentando resgatar esse ano, né? Que tem concurso de dança de salão no estado todo, Enarte, rodeios afora. O próprio Rodeio de Lagoa já começou a ter esse concurso. Declamação, né? Eu fui um dos classificados na declamação para a final do Enarte, né? Ah, que legal. Em 2008, né? E tem outras atividades, né? Acho que uma das que menos foi trabalhada até hoje, acho que é a Trova dentro do grupo. Mas todas as modalidades individuais aí, teve violão, teve o Andrezinho que foi concorrer pelo grupo. E entre outras atividades, né? Certo. Mas as que são mais trabalhadas dentro do galpão, que dependem um pouco mais do galpão para ser executada, é a chula e a dança, né? Nós temos até, eu não te pedi licença, mas nós fomos lá no teu Facebook e pegamos uns vídeos ali que tinha. Tem um vídeo de chula aí, né, companheiro? Então, coloca na agulha aí para nós, para nós dar uma olhadinha. Beleza. Chimica, eu sempre tive dúvida nessa questão da chula. Você tem que levar o gaiteiro para tocar lá? Sim. Sim, tem que levar o gaiteiro. Tem que levar o gaiteiro. E quando não leva, muitas vezes acontece o seguinte, né? Sempre tem um gaiteiro lá perdido, lá que toca a chula. E aí os guris tem que pagar o gaiteiro para tocar esse concurso. Capaz. Não, sim, isso é algo... Que acontece. Que acontece muito. Na verdade, esse vídeo aí é do último rodeio da vacaria, onde os guris aí, o Bruno Esquenato, o Henrique Zanin e o Guilherme Ferreira foram campeões, né? Da modalidade chula trio, né? Que durante alguns anos aí, no decorrer da história dos rodeios, esse concurso foi extinto. Ficou apagado. E aí, através de um projeto que é o Fega Chula, que o MTG está desenvolvendo, eles voltaram a fazer o chula trio, o chula quarteto. E aí os guris são campeões do Fega Chula, do ano passado, e foram campeões esse ano na vacaria. Pois o Henrique, ele é lá, o Henrique deve dançar bem em chula, porque ele é meu vizinho lá, ele incomoda bastante o pessoal lá. É. Tem uma área na frente da casa dele, de madeira, e ele sapateia lá. Às vezes domingo de manhã ele está lá lidando com aquelas botas. O Henrique, vou ter a liberdade de chamar pelo apelido, carinhosamente, o Bugio, né? Ah, é o Bugio? O Bugio. O Bugio é um cara fora de sério, deve ser parabenizado aí. Não que os outros não mereçam, né? Sim, sim, claro. Bruno Campeoníssimo, Guilherme, um jovem chulhador, potencial, o pai dele que corta um pouco as alças dele, não deixa muito ele ensaiar e investir nessa carreira de chulhador. Mas o Henrique, o dia que ele chegou lá no galpão, a gente se olhou e disse assim, pelo amor de Deus, não vai dar certo. Mas está aí um trabalho de dedicação dele, dedicação muito árdua dele, é um cara que ensaia muito, muito dedicado, preocupado com o trabalho que ele faz. Hoje ele e o Bruno tomam conta das escolinhas de chula do grupo, mais ele do que o Bruno, o Bruno dá um... como o Bruno já faz um pouco mais, era professor do Henrique, era professor do Guilherme, o Bruno está mais na coordenação do trabalho e o Henrique desenvolve com os pequenos e ele é um cara que é merecedor dessa conquista e de várias conquistas que eu tenho certeza que ele vai ter pela frente aí, porque no início ele tinha bastante dificuldade e ele foi um cara que venceu por méritos dele, né? A gente sempre incentiva, apoia, mas o mérito maior é dele mesmo, né? Claro, óbvio. O investimento é dele. A chula depende muito de quem está dançando, não é... Ah, depende do gaitero, mas se não tiver o mica para tocar gaita, vai o chimbica e toca igual, né? Sim, claro. E aí o trabalho de sapateia é de cada um. Pois o Henrique é irmão do Tomás, né? Do Tomás Gasol? Isso, irmão do Tomás. Desde que nasceu, sabia? Desde que nasceu. Desde que o Tomás nasceu. Não, desde que o Henrique nasceu, porque o Henrique não tinha como, né? O Tomás é mais novo. Não, é mais velho. Não é? O Tomás Gasol é mais velho, claro. É mesmo. Sim, mas o Tomás... Eu achei que era mais novo. Não, você está se confundindo com o outro, porque ele tem outro irmão. Sim, não, mas esse é o Ângelo. É o Ângelo. Não, o Tomás é mais velho. É louco, o Tomás tem quase 40 já. Um abraço, Tomazinho. Volta aqui para nós, companheiro. Queria mandar um abraço aqui para a Tatiana Piola, minha querida, Tia Eva Beatriz Muraro, Neiva Marante. O programa está maravilhoso com esse patrão do Artes Nativas, que é minha paixão também. Tia Neiva, uma querida, né? Um beijão, Tia Neiva. Tia Ana Catarina falando obrigado, que de qualquer dia estarei aí. Luiz Henrique Mignones está assistindo. Como o Marrone melhorou no violão. Luiz Felipe Zonta, muito bom o programa. Luiz Felipe Zonta que também participou do Grupo de Artes Nativas e continua participando. Continua participando. É, a Maria Luiz ainda dança, né? Então, ele continua participando. Ele está devendo aí para o Bruno, que parece que ele ia dançar a chula veterano, mas ele, o Fefeu, ainda estão nos estudos, né? É mesmo? É, mas eles estão querendo resgatar aí a chula veterana aí. Tem bastante chulhador aí dos cabelinhos brancos dançando aí e eles estão ficando com vergonha porque eles estão de fora. Mas o Felipe faz parte do grupo há muito tempo, foi patrão do grupo também, né? Então, a família toda aí se fez presente dentro do grupo durante muitos anos. Legal, muito legal. Aqui o Giovanni Hoffman, show de bola, o programa. Obrigado, Giovanni. Contamos sempre com a tua audiência. Álvaro Cirino, um abraço. Álvaro Camila Amarante, Igor Bueno, Daiane Weber, Luiz Felipe Zanta, diz aqui, Tia Ana deveria ser perfeita de Lagoa. Olha aí, Tia Ana, está caindo de maduro já essa ideia aí. Alice Pinotti, Célio Andrade, Álvaro Cirino, grande e talentoso Rogério. Douglas Pert, meu amigo, um abraço. E Vanessa da Rosa aqui também nos assistindo. Aqui, fazendo as vezes aqui na primeira dama no negócio. Mas, voltando aqui para a nossa conversa, quais são as funções do patrão, do grupo da Arte Nativa? Eu sei que é tudo, mas me diga assim, quando você se investe nesse cargo, o que você faz? Eu achei que era mais fácil, viu? É verdade. Na verdade, a gente tem que tomar a decisão, né, Mica? É como o diretor de uma empresa, como guiar o pessoal, ah, nós vamos para esse rumo, aceitar as opiniões, aceitar o que todo mundo traz para dentro do galpão, né? Claro que a gente é amparado por pessoas que fazem parte da história do grupo, não é só parte da dança, mas história do grupo. Aí tem pessoas que... Fui muito feliz em algumas pessoas que eu escolhi para estar junto comigo. Mas a função principal, assim, é saber conduzir as pessoas a executar o trabalho, né? Porque muitas vezes eu não estou dentro do galpão, mas o galpão continua funcionando, o grupo continua funcionando. Saber que as pessoas que estão lá dando aulas são capacitadas, investir nisso também. É, daqui a pouco, trazer alguém de fora para dar um assessoramento musical, que é uma preocupação que a gente tem de longa data. Durante muitos anos o grupo teve um musical próprio, né? Rafael Weber, durante... Não sei, não vou... Não vou mentir aqui, não sei quantos anos, mas eu tenho certeza que foram mais de 10 anos, Esteve à frente como um maestro, né? À frente do musical do grupo e sempre conduziu com muita qualidade. A Lele fez parte disso, né? Foram campeões de gaita, a Lele foi campeã do Enarte de gaita. O Rafael Weber e o musical do grupo foram... Conquistaram um título no passado de musical, né? Musical do Enarte, primeiro lugar musical do Enarte. Então, assim, a função de patrão é um tanto difícil porque você muitas vezes tem que agir com rapidez, saber a forma de conduzir o trabalho, as pessoas que tu vai colocar a desenvolver uma determinada função dentro do galpão. Ninguém manda nada lá dentro, lá é uma decisão conjunta de todos, é uma obra que não é o chimbica que é o patrão que manda na alternativa, não. As pessoas que estão à frente do trabalho é todos nós que fizemos parte da patronagem, a gente senta, conversa entre decisões que a gente tomou aí para 2018, 2017, algumas coisas que foram feitas e um trabalho que a gente tem que manter, porque a história do grupo é muito rica, né? Então, a forma de você proteger essa história é muito importante. Saber que lá são pessoas de bem, são pessoas que muitas vezes as pessoas, quando estão fora do galpão, são reconhecidas por fazer parte do Arte Nativo, né? Sim. Essa pessoa fez parte do Arte Nativo pela forma, pela conduta, pela disciplina que ela tem, e isso valoriza muito o trabalho e a responsabilidade nossa de manter essa história, manter essa forma de trabalhar, né? A gente sempre brinca lá dentro que os professores são os generais e os outros são os soldados. Sim. E tem que ter essa ordem para que o trabalho seja feito da forma que é valorizado. Certo. Ximica, eu tenho assim, cara, eu não participei, como eu te disse, poucas vezes, poucas aulas, por questões, depois acabei não indo mais. Mas assim, eu tenho uma grande dúvida, como é que funciona o Arte? Até para o pessoal que está em casa, sempre que a gente fala em Arte, mesmo a pessoa que é leiga no assunto, a pessoa já fala, ah, o Arte, todo mundo conhece, né? Mas como é que funciona o Arte? Como é que se classifica para o Arte? Como é que as coisas acontecem para que você esteja lá no Arte? Bom, o Arte hoje é o maior festival de dança amador da América Latina. O ano passado teve quase 5 mil competidores no Arte, né? Então, existem várias eliminatórias, né? Hoje o estado todo é dividido em 30 regiões, né? Cada região faz a sua eliminatória, classificando algumas entidades para uma disputa interregionais. Disputada por 10 regiões, né? São 3 eliminatórias de 10 regiões. Dentro dessas eliminatórias, esse ano teve uma mudança na regra. De acordo com a inscrição de cada região, tem um número de vagas para a final. Em Santa Cruz do Sul, isso acontece em Santa Cruz desde 2097, acontece a final em Santa Cruz. Antigamente era o Fegarte, é o mesmo festival, só que acontecia em Farroupilha. E antes disso era o Mobral, que daí, isso nós estamos falando da década de 80 para trás. Hoje, são 40 finalistas, os 5 primeiros do ano anterior, mais 35 classificados das eliminatórias. Então, a forma de se classificar na dança é essa. A chula é parecido, a gaita é parecido, mas aí mudam um pouquinho os números, entende? É um pouquinho diferente a quantidade de cada categoria. Mas, basicamente, a classificação para o Enarte teria a disputa regional, né? Que é a oitava região da qual a gente faz parte. Não tem grupos que participam, né? Então, teria lá oito vagas. Como não tem grupos participantes, vai direto para a interregional. Aí, a interregional é disputada por 10 regiões. Aí, um exemplo, a gente faz parte da oitava região, Passfundo faz parte da sétima. Nova Prato faz parte da décima primeira, Sananduva faz parte da vigésima nona. Então, são algumas cidades que fazem parte de cada região. E aí, tem uma disputa para ir para a finalíssima do Enarte. Certo. E esse ano, estamos na disputa. Pretendemos fazer parte. Então, nós estamos reiniciando um trabalho com essa duta, né? E eu gosto de frisar isso, que o ano passado a gente não participou do Enarte. Não que nós não estivéssemos com uma invernada adulta trabalhando. Mas, pela aquela intempérie climática que assolou o galpão. E mais, o problema de a gente ir até a Uruguaiana, onde foi a classificatória do Enarte para a nossa região. Onde o custo seria muito elevado. A gente optou, naquele momento de fragilidade, né? De não participar do Enarte. Tentar passar uns curativos no galpão. Investir o dinheiro. Porque o Enarte é muito caro. Se a gente for colocar ponta a ponta, o que se investe em musical, roupa, coreografia, professor. A gente gasta aí, brincando os números. Se eu chegar a falar aqui, tu vai cair da cadeira. É mesmo. Hoje, participar do Enarte aí é 40 mil. Um ano. É bastante dinheiro. Então, assim, 40 mil para ser... Para ser tirado do nada, né? Para ser um entre os 40 finalistas. Ah, é. Então, é bastante dinheiro. Sim. Para uma realidade onde não se tem recurso, não se tem apoio, né? Sim. Se conta muito com alguns eventos que a gente faz no decorrer do ano. E, basicamente, das mensalidades das crianças, né? Então, às vezes, a gente acaba sacrificando outras coisas para poder participar do Enarte. E aí, a gente está montando um projeto um pouquinho diferente esse ano. Reestruturar a adulta, fazer um trabalho sem um investimento tão alto como é preciso, né? Para fortalecer a adulta para o ano que vem se disputar, tendo chances reais de estar entre os melhores do Estado. Certo. Eu tenho umas fotos aí, né, Guilherme? Brasileiro, vamos passar umas fotos aí que o Rogério mandou para nós aí. Bah, com o copo na mão de saída. Não, você não é acostumado, está tranquilo. Quem é espia aí? Esse aí é um gurizinho que deu, entregou o troféu em São Jorge, hein? Fodeio dele. Fodeio de Nova Prata. Na verdade, vocês pegam, pelo que eu estou vendo, vocês fazem para os homens ali, para eles participarem, os mais feios, né? O cara vai separando para os mais feios. Só eu que fui... Ah, você é... Agraciado com a minha beleza. Aí eu rodei que nós ganhamos em São Jorge, hein? Enarte. Ondeio de Lagoa. Bah. Bah, que é chode assim, hein, velho. Sacalhou, hein? Você está bonitão ali, mano. Aí, ó, o Fegachula. Como é que é o nome do cara que grita no meio das danças? Posteiro. Posteiro, isso. Você não é posteiro também? Tô. Você gosta de dar um grito, uns gritos também, né? É, faz parte. Ah, isso aí. Então vamos para mais um intervalo comercial. Voltamos em seguida com mais grupo de arte nativa Lagoa Vermelha, mais Rogério Furlan. Não saia daí, voltamos já. Esse programa tem o apoio da Daibiju, da Acessórios. Apareça na Daibiju e você sairá repaginado. E não saia daí. E não saia daí. Daibiju, com mil bijus e R&D Acessórios. Aromas de alimento e de perfume. Acessórios, maquiagem, macronéticos e juro mais. Daibiju, com supena. Voltamos ao vivo com o programa Talk Show nessa terça-feira, 27 de fevereiro de 2018. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 9 horas, com o apoio da Daibiju. E hoje estamos aqui com o meu amigo Rogério Furlan, patrão do grupo de artes nativa do Lagoa Vermelha, que vem realizar um trabalho aí já há algum tempo. Um cara que está desde criança dentro do grupo, então talvez não tenha a pessoa melhor para nos contar sobre como funciona o grupo, o que o grupo pretende para os objetivos futuros. E é claro que falar também sobre as competições, sobre aquilo que mais, que permeia o grupo de artes nativas. Eu estava lembrando, quando estava falando de rodeios antes ali, eu estava lembrando de um problema que deu no rodeio aqui no Lagoa, né? Sim. Aconteceu um problema, né, no rodeio aqui no Lagoa. Aconteceu. O que aconteceu? Eu não lembro direito agora, mas me torna interessante. Na verdade é assim, a gente teve um problema com o musical, que tinha um evento em Nova Prata antes de vir para a Lagoa, no domingo, o dia do rodeio, o dia das danças, e aí tinha um número de escritos, né, que nós dançaríamos ao final da tarde. Com a ausência de algumas entidades que estavam inscritas, a nossa ordem de apresentação acabou sendo antecipada, né? E aí o problema aconteceu de uma forma que a gente solicitou algumas pessoas dentro do CTG Alexandre Pato, que faziam parte da organização e faziam parte do palco principal, que era da dança, né, para que a gente pudesse trocar a ordem de apresentação ou, né, se retardasse a ordem de a gente poder dançar para que a gente não fosse penalizado ou daqui a pouco deixasse dançar. E aí a confusão veio pela forma em que não foi bem digerida, né, as informações. E aí acabou que a gente teve que fazer com que a Mirim dançasse, as crianças dançassem com um outro musical, sem ensaio, sem nada, e aí nesse momento a gente perdeu um pouco aquela gana de concorrer no rodeio de Lagoa, mas não poderíamos deixar o público, as pessoas que estavam lá, que estavam torcendo por nós, que queriam assistir a nossa apresentação, a gente não poderia deixar de se apresentar. E aí no entremeio dos horários aí a gente, o musical chegou, a adulta conseguiu dançar, né, e aí a gente, para não prejudicar as demais entidades ou o próprio CTG Alexandre Pato, a gente optou por não participar do concurso, mas não abrir a mão de se apresentar, né. Então, no final das contas a gente conseguiu resolver, conseguimos dançar, e a gente agradece ao CTG Alexandre Pato por nos proporcionar esse momento, né, que chegou um determinado momento a gente estava abrindo mão de dançar, né, e aí as pessoas, o público, as outras entidades que estavam ali na volta ali, nos empurraram de volta para cima do palco para que a gente pudesse dançar. E o concurso era a coisa que a gente estava menos preocupado, né. Certo, certo. Porque se apresentar dentro de casa, no maior evento que o município tem, com certeza tem um prêmio já, só em a gente estar ali participando. Certo. Ximbica, falávamos antes de aqui, o Marcelo dizendo, mas que classe na resposta, Ximbica, eu também achei uma classe na tua resposta. Mas falando, falávamos antes em off ali, nos bastidores, ali no meu camarim, ali no camarim 12, ali, que você viu ali, sobre a diferença do Enarte para um rodeio, para um rodeio de vacaria. Isso, é. Como é que funciona? Na verdade, existe um estilo de danças de vacaria, e um estilo de danças que é do MTG, do Enarte, né, que o MTG mais investe. Hoje está investindo também do outro lado, mas com uma certa cautela, porque existe uma vontade de um futuro não muito distante, existir apenas um concurso, onde todos façam parte do mesmo evento. Vacaria tem algumas diferenças, o número de danças, né, é um pouquinho diferente, porque existe o recolhimento, por parte de Paixão Cortes, Barbosa Alessa, de várias danças que hoje não fazem parte do manual tradicional do MTG, mas faz parte do movimento por fora do MTG, que é a Fundação de Cultura, que tem o festival, tem o Rodeiro da Vacaria, onde é a grande finalíssima, e tem, é onde principalmente o Estado de Santa Catarina desenvolve a dança nesse estilo, né. Então, tem poucas entidades no Rio Grande do Sul que fazem parte desse estilo, e tem muitas entidades de Santa Catarina. Infelizmente, vou falar uma coisa aqui que a gente se chateia no falar, mas como são coisas comerciais, né, trabalho de instrutores, de pesquisadores, acabou tendo uma separação em um determinado momento do passado, e a gente até hoje não conseguiu unir. Eu te falava pra ti que eu ainda tenho um sonho de um dia dançar o Rodeiro da Vacaria, né. É um dos poucos rodeios que eu gostaria de dançar e realizar esse desejo, como competidor, né, porque já dancei o Rodeiro da Vacaria como apresentação, mas não como competição. Mas pode ser que fique pra uma próxima, né. Aqui, um abraço aqui pra minha tia Ziula, que tá lá no Paraná assistindo, um beijo, tia Marcio, tô aí pra nós comemorar a formatura da minha prima Isabel, mais uma advogada na família, também passou na UAB. Ah, queria também mandar um beijo pra minha irmã, que passou na UAB também antes de se formar, e dando muito orgulho pra nós já ir, como mais uma outra advogada na família, não aguento mais, tem tanto advogado na família. Um abraço pra Merinha aqui, pra Mery Oliveira, tá sempre ligada na Lagoa FM, na Lagoa TV, pro Euler Zanin, pro Alex, que é o nosso querido Alex Jossi, né, você não conhece o Alex Jossi? E a tia me mandando um beijo aqui, beijo, cara, eu vou até dizer que se ninguém ver o programa, tem uns 10, vai ter uns 10 vendo que é da minha família. Já tá bom, né? Tá bom. Já tá bom, já tá bom. O apoio, né? Ah, o apoio... O apoio familiar. É que nem a tua mãe quando tu diz que você é lindo, né? Claro, é um elogio... Não, se a minha mãe me chamar de feita, aí acabou o mundo. Não espero mais nada em ninguém. Mas então, Rogério Furlan, meu amigo Chimbica, antes de nós encerrar esse programa, que estamos quase no fim aqui, eu queria te perguntar, cara, quais são os objetivos do grupo de artes nativas, quais são os anseios, aí o futuro, o que você espera desse grupo, e até eu quero te dizer, fazer um apelo aqui para as pessoas que nos assistem, empresários, pessoas que poderiam... Pessoas do poder público, que poderiam fazer com que as coisas acontecessem de uma forma melhor. Então, escutem o que ele fala sobre o grupo, porque eu, uma pessoa que sou totalmente de fora, tenho orgulho do grupo de artes nativas Lagoa Vermelha, eu sou uma pessoa que não sou inserido nesse meio, mas eu tenho um orgulho de dizer que tem esse grupo aqui em Lagoa, porque eu lembro, quando eu estava no colégio, e até peço desculpas por eu ter feito uma pergunta e já ter saído fora, mas eu lembro, quando eu estava no colégio, que nós esperávamos ver o grupo de artes nativas dançar. A gente esperava ver aqui no Altar da Pátria, lembro várias vezes, até quando eu te perguntei ali antes quem era a pessoa que gritava, era o posteiro, porque eu lembrei de uma vez que você estava dançando aqui no Altar da Pátria, não lembro um evento que tinha, e a gente esperava ver dançar. Então, eu faço esse apelo aqui, é um apelo sincero de que as pessoas valorizem nesse sentido, mas não só valorizem no sentido de apoiar e dizer que gostam, mas de apoiar, de fato, ajudar na manutenção do galpão, ajudar nas possibilidades que tem, que a gente sabe que são muitas, porque com o pouco que vocês têm, vocês já fazem muito. Então, é um apelo que eu faço aqui, e quero que você diga aí quais são os objetivos do grupo para esse ano, para o ano de 2018. Na verdade, Mica, um dos principais objetivos da nossa patronagem, a gente sabe que, e a comunidade toda sabe que a situação do galpão é precária, além de ser um espaço que hoje é pequeno para desenvolver o trabalho. O nosso humilde galpão está ali já há mais de 30 anos, que foi construído com o suor de muitas pessoas que lá no passado investiram não só o seu dinheiro, as suas famílias inseridas lá dentro, mas também buscar apoio de toda a comunidade para levantar o galpão que hoje a gente tem. Mas, infelizmente, a situação do galpão é precaríssima, e a gente está tentando desenvolver alguns projetos paralelo a tudo que a gente faz na questão de dança, de chula e tal, para que a gente possa erguer o nosso novo galpão, que é um sonho de todas as pessoas que estão lá dentro. Então, é um objetivo esse que eu gosto muito de frisar, e quando eu fui eleito patrão, eu disse para as pessoas que eu poderia não terminar o galpão, mas que eu levantaria a primeira pedra, eu levantaria. E assim, estamos trabalhando aí, arduamente, com o pessoal da patronagem, para que a gente possa, pelo menos, iniciar essa construção. Hoje, chove muito dentro do galpão, a estrutura de madeira está comprometida, então, a gente está abrindo mão um pouquinho de Enarte, como eu falei antes, para a gente poder investir, porque a gente sabe que custa muito, e a gente teve o êxito aí no final do ano passado de realizar alguns eventos, onde a comunidade nos abraçou, e esse ano a gente pretende fazer mais eventos, e eu sei que, muitas vezes, a comunidade, a forma que ela tem de reconhecer, de ajudar cada pessoa que fez parte, ou cada família que fez parte do grupo, sabe o quanto difícil é essa manutenção do grupo. Então, vem participar dos eventos que o grupo está realizando, que é uma das formas de estar ajudando, não precisa chegar lá e derrubar um caminhão de dinheiro ou uma carga de tijolo, mas toda a contribuição que vem para o galpão é muito bem-vinda, ajuda muito. E pensando nisso, a gente, a tia Ana, quando estava na prefeitura, puxou, resgatou um concurso de chulo aí, de Lagoa Vermelha, que hoje é reconhecido por todos os chulhadores do Brasil, é importante frisar isso, porque hoje a gente tem muitas entidades além fronteiras do Rio Grande do Sul, e vem chulhadores de todo o Brasil participar. Então, em maio, 26 e 27 de maio, a gente vai estar realizando o quarto sapateio nacional da dança da chula, junto com o rodeio artístico, a gente vai estar vendendo churrasco padrão, assado no domingo, formas de ajudar o grupo, compra o churrasco do domingo, vai lá buscar, quer almoçar lá, vai ter espaço para almoçar, assiste as danças, assiste a chula. Vai ser lá no galpão mesmo? Vai ser na Associação dos Motoristas. Associação dos Motoristas. É. E pela primeira vez, vai ter um troféu especial da chula, que vai ser para o Elvis Leite. Elvis Leite foi um integrante da comissão avaliadora do Enarte durante muitos anos, da vacaria durante muitos anos, chulhador, reconhecidíssimo, né? Esse grande amigo aí faleceu o ano passado, e o Leandro Lott e o Jackson resolveram, em nome do grupo, em nome dos chulhadores, fazer uma homenagem para ele, e vai ter a entrega do troféu Elvis Leite, onde vai ser um concurso entre os campeões do Enarte, campeão do Enarte do ano passado, campeão do último sapateio da dança da chula, aqui em Lagoa, campeão da vacaria, campeão do festival nacional, que é do, do, do campeão do, do Fegadã, campeão do festival de cultura, que é um, um festival que acontece junto com vacaria. Então vai estar os melhores chulhadores do Brasil, vão estar disputando esse troféu Elvis Leite, que vai ser muito importante, para, para o trabalho do grupo aí, vai ser honroso entregar esse troféu aí, em nome do Elvis, né? Então, o sapateio da chula aí, a última edição, teve mais de 80 chulhadores, dançando aqui em Lagoa, a gente pretende chegar, logo, logo aí, a mais de 100 chulhadores, né? E, além de outros eventos que a gente vem realizando aí, durante o ano aí, que geralmente fica para o segundo semestre, por conta de Semana Farroupilha, né? A gente, o ano passado, desenvolveu o Baile à Moda Antiga, que é um resgate da história antiga do Rio Grande, né? Então, um café de chaleira, um feijão mexido para comer, então, é uma história um pouquinho diferente, um baile de candeiro, né? E a gente tem os eventos, tradicionais do grupo aí, que a gente conta com o apoio da comunidade. E quem tem interesse em dançar no grupo, levar seu filho, seu neto, o galpão está de portas abertas para toda a comunidade, para qualquer coisa que precise. Ximica, muito obrigado, aqui está o Vilsinho, o Wilson Moraes, ele está mandando um abraço para você, a Juliana Trevisão está nos assistindo, e o Alex aqui, está botando aqui um hashtag, movimento novo galpão alternativa, seguido pelo Marcelo Ribeiro, seguido pela Tia Ana Catarina, e boa bochecha, vamos levantar esse galpão. É isso aí, pessoal, estamos aqui encerrando hoje o programa Talk Show, nessa terça-feira, 27 de fevereiro, agradecendo ao Ximica, agradecendo a tua disponibilidade por vir aqui, e fazendo um apelo à comunidade, para que participe desse movimento, para que nós consigamos erguer esse novo galpão do Grupo de Artes Nativas, e da forma que você puder ajudar, ajude. Obrigado, Ximica, estamos com o tempo escasso aqui, por isso que eu estou correndo um pouco, conte conosco para quem precisar, Lagoa FM, Lagoa TV, Talk Show, comigo pessoalmente, quem precisar pode contar, que estaremos aí para ajudar. Mica, agradeço o espaço, agradeço a todos vocês aí, pela forma tão gostosa que foi o nosso bate-papo, e a gente agradece a toda a comunidade, que sempre apoia o trabalho do grupo. Valeu, obrigado, esse foi o Talk Show dessa terça-feira, 27 de fevereiro, com o apoio do Daibiju, terça-feira que vem estaremos de volta, com mais Talk Show ao vivo na Lagoa TV. Um abraço e boa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho